Olá a todos, sejam bem-vindos ao Vida Semanal da Lapidar. Eu sou Ana Carolina Santana, farmacêutica diretora-geral da Lapidar e travo informações relevantes sobre automedicação. Quais os riscos que essa prática tão comumente utilizada pela população pode causar à saúde? O que é automedicação responsável? É um conceito formalizado pela Organização Mundial de Saúde. Quais são os medicamentos que são mais utilizados pela população através da prática da automedicação? É importante que tenhamos essas informações para podermos ter em mente que nós, enquanto estudantes e profissionais de saúde, devemos ser disseminadores da informação correta, principalmente relacionada ao uso de medicamentos. Medicamentos são compostos por substâncias químicas que podem causar eventos adversos, podem interagir com outros medicamentos que a pessoa faça uso. Enfim, existem várias possibilidades de impacto à saúde de quem utiliza medicamentos e, por esse motivo, deve-se sempre pedir às pessoas que busquem a orientação de um profissional de saúde, pois esses profissionais estão legalmente habilitados para prestar orientações corretas quanto ao uso de medicamentos. Então, vamos começar falando um pouco a respeito dos conceitos de automedicação. Na realidade, do conceito. A automedicação é conceituada pela Organização Mundial de Saúde, em 2005, como a prática de ingerir substâncias de ação medicamentosa sem o acompanhamento de um profissional de saúde qualificado. E essa prática, garanto a você, que não se justifica mais, já que nas farmácias e drogarias existe a presença do profissional farmacêutico, que é um profissional legalmente habilitado, com conhecimentos específicos sobre medicamento e que pode prestar as orientações para o uso correto destes. É importante entendermos, no conhecimento popular, por que a automedicação acontece. A automedicação é representada como uma opção que o indivíduo toma no momento em que sente algum sintoma de dor, a automedicação está principalmente relacionada à dor e a incômodos que vão alterar as rotinas diárias da pessoa ou algum sintoma de doença. E, nesse caso, o paciente, o indivíduo, opta por se tratar sem consultar um profissional de saúde. Essa prática pode ser uma opção do indivíduo realmente, ele opta por se tratar sem nenhum tipo de orientação técnica, porém, pode também estar associada a baixa acesso ao sistema de saúde que faz com que as pessoas busquem nas farmácias a primeira alternativa para o tratamento dos sintomas de sua doença. Mas, como já foi relatado anteriormente, o farmacêutico está presente na farmácia e deve ser o profissional consultado desse momento para prestar as orientações de forma correta. Outro ponto que deve ser analisado nessa questão da automedicação é como acontece a automedicação, como o indivíduo toma a decisão de fazer um tratamento por conta própria. Um dos fatores que potencializam essa ocorrência é o fato do indivíduo já ter sido consultado, diagnosticado e ter tido um medicamento prescrito, ter feito o uso, ter tido sucesso terapêutico e, quando esses sintomas retornam, ou sintomas parecidos, ele opta por utilizar esse medicamento que já foi eficaz no seu tratamento. Uma outra situação que também potencializa a automedicação é a indicação de pessoas que não têm o conhecimento técnico, como amigos, familiares e vizinhos que também já fizeram uso de algum medicamento, tiveram sucesso e fazem a indicação para a pessoa. Um outro ponto que deve ser considerado é a disponibilidade de informações na internet ou na mídia através de propagandas de medicamentos que fazem também com que a pessoa possa ter essa tomada de decisão da automedicação. Porém, não se deve esquecer que os medicamentos, eles podem causar eventos adversos, eventos tóxicos. O seu uso vai depender das especificidades e sensibilidades do indivíduo. Por esse motivo, é necessário a busca por um profissional de saúde. Temos uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia, por meio do Instituto Datafolha, que evidenciou o percentual de brasileiros que fazem o uso da automedicação. Nessa pesquisa, a automedicação foi relatada como um hábito comum por 77% dos brasileiros entrevistados e que fizeram uso de medicamentos nos seis meses anteriores à realização da pesquisa. Destes, 47% relataram que se automedicavam pelo menos uma vez e 25% que o faziam todo dia ou pelo menos uma vez por semana. E essa informação do uso diário de medicamentos por automedicação é um ponto de atenção, pois a partir do momento que a pessoa tem sintomas recorrentes e que tem que fazer o uso de medicamento para poder melhorar esses sintomas, é uma situação de alerta e essa pessoa deve ser orientada a buscar um profissional médico para que tenha o diagnóstico da sua condição de saúde e a prescrição de um medicamento que seja apropriado para o tratamento de sua doença. Nessa pesquisa, existe uma informação extremamente relevante que é a descrição de uma modalidade diferente de automedicação. Essa modalidade está relacionada à prescrição de medicamentos. Nessa modalidade, a pessoa passa pelo profissional de saúde, tem o diagnóstico de sua doença, recebe uma prescrição com o medicamento correto para aquela doença, porém, não usa o medicamento conforme a orientação do profissional de saúde, fazendo a alteração da dose. Nessa modalidade de automedicação, na pesquisa relatada, foi verificado que 57% dos entrevistados faziam essa prática, especialmente homens representando 60% e jovens de 16 a 24 anos representando 69%. E existem algumas particularidades nessa modalidade de automedicação, que são as formas como essas alterações são feitas. A principal alteração na posologia foi a redução da dose de um dos medicamentos prescritos, em torno de 37%, sendo que o principal motivo foi a sensação de que o medicamento fez mal ou a doença já estava controlada. E são informações extremamente importantes porque sabe-se que a população, de uma forma geral, tem esse tipo de atitude. Por exemplo, o medicamento é uma substância química que vai causar um efeito no organismo, porém, ele pode causar eventos adversos. Então, a sensação de que o medicamento fez mal pode estar associada à ocorrência de eventos adversos. E esse indivíduo deve ser orientado a buscar o profissional para que haja algum ajuste do medicamento ou da dose utilizada. Ou a informação de que o indivíduo deixou de utilizar o medicamento da forma correta porque a doença já estava controlada, está associada à redução dos sintomas, que faz com que ele se sinta melhor e, consequentemente, acredite que não precisa mais utilizar esses medicamentos. Essas são práticas que devem ser desestimuladas. E ainda, um outro motivo para essa automedicação foi o custo do medicamento que fez com que 17% da população pesquisada fizesse alguma alteração na prescrição. É necessário que entendamos quais são as causas que direcionam o indivíduo para a realização da automedicação. Primeiro, a variedade de produtos fabricados pela indústria farmacêutica e toda a propaganda que envolve esses produtos. A facilidade de comercialização desses medicamentos, inclusive com aqueles medicamentos que são isentos de prescrição médica e que estão à disposição da população para que ela utilize, nesse caso, voltado para a automedicação. A própria cultura e comodidade assimilada pela sociedade, que vê na farmácia um local onde se vende tudo. E, como já foi falado, a primeira opção para o tratamento de sintomas de doença, principalmente associadas a eventos dolorosos. E a grande variedade de informações médicas disponíveis, sobretudo em sites, blogs e redes sociais, que faz com que as pessoas, mesmo leigas, acreditem que, buscando aquelas informações, vão ter as informações corretas para o tratamento de suas doenças. Chegamos ao ponto de entender o que é a automedicação responsável. É um conceito criado pela Organização Mundial de Saúde que relata que existe um certo nível de automedicação que é aceitável, principalmente para tirar a sobrecarga do sistema de saúde do tratamento de doenças que não precisam ser tratadas dentro desse sistema. Por exemplo, dores de cabeça que estão relacionadas a situações de estresse, dores de cabeça tensionais no momento atual mesmo, nesse momento de pandemia, temos situações de pessoas que estão angustiadas, que estão estressadas e por esse motivo tem o desenvolvimento de dores de cabeça, então essa seria uma opção para a automedicação. Ainda, a ocorrência de cólicas abdominais ou menstruais que também poderiam ser tratadas por essa forma, ou outras situações que podem ser aliviadas com medicamentos de menor potência. E aí pode-se incluir os problemas de saúde autolimitados, como resfriados, mas sempre identificando que essas situações são situações que podem ser tratadas. É importante que sempre as pessoas tenham a orientação de buscar um profissional para a prescrição ou orientação correta do uso do medicamento. A autoprescrição ou automedicação, segundo a Organização Mundial de Saúde, para medicamentos tarjados, tanto com a tarja vermelha quanto com a tarja preta, que são medicamentos que têm a obrigatoriedade de serem utilizados por prescrição médica, é considerada perigosa e inaceitável. Já foi falado anteriormente pela possibilidade de desenvolvimento de eventos adversos, principalmente os medicamentos de tarja preta, que são os medicamentos sujeitos a controle especial, que ainda têm algumas outras particularidades associadas ao seu uso. Os problemas associados à automedicação, que são aqueles que podem causar riscos à saúde, são a mascaração dos sintomas faz com que haja uma potencialização do aumento de erro nos diagnósticos das doenças e, por esse motivo, o paciente não vai ser tratado efetivamente para a doença que ele tem. Ainda existe a possibilidade de utilização de dosagem insuficiente, que não vai ocasionar um efeito terapêutico desejado, ou a utilização de doses excessivas, que são as superdosagens e que podem causar eventos tóxicos. Ainda podem surgir efeitos indesejáveis graves, que podem colocar em risco a vida da pessoa que está utilizando o medicamento, ou reações alérgicas que também podem chegar a ser graves. E ainda as interações medicamentosas, que é a combinação inadequada dos medicamentos, e que as pessoas que não tenham conhecimento técnico também não têm a informação clara de que medicamentos quando utilizados em associação devem ser utilizados com cuidado, pois um pode anular ou potencializar o efeito do outro, causando efeitos indesejáveis para ele próprio. O uso de medicamentos por automedicação pode comprometer o tratamento adequado da doença do paciente, pois pode mascarar os verdadeiros sintomas, provocando ainda o aumento do período do uso da medicação adequada. E aqui não podemos deixar de falar do uso indiscriminado de antibióticos que possibilita a resistência bacteriana e por esse motivo temos tido o aumento do período de utilização de antibióticos em algumas situações. Essas são as informações que nós queríamos trazer para você hoje. Espero que vocês tenham gostado e se vocês têm alguma dúvida entre em contato com a gente nas nossas redes sociais que teremos o maior prazer em responder a vocês. Aguardo vocês na semana que vem no nosso vídeo da Lapidar.